é isso ai meus amigos, salve salve tava eu caçando né, a chuva veio um bom caçador tem que estar prevenido trago comigo um pedaço de plástico grande fiz o meu abrigo tá eu aqui na chuva mas sem me molhar se os animais na natureza conseguem sobreviver porque o homem não consegue e tá passando a chuva cara tava chegando muita nambu cara roxa ainda avistei três cara vindo quando eu tava chamando a caixa antes da chuva chegar a chuva continua sereno fino ai agora já passei o pior tá eu sem me molhar ai minha carabinazinha com suporte também não tá se molhando graças a esse plástico que eu trago comigo a sua proteção tem que andar prevenido uns bons pedaços de corda como meu amigo coiote ele tem um monte de coisa de acampamento de rapel também ele só anda prevenido dentro do carro dele e ai vem mais galera eu pensei que tava cessando já começou de novo mas tô de boa tô seco tô até gravando assim que parar eu continuo minha volta valeu fique prevenido ande sempre atento sempre alerta como um bom escoteiro tchau